Ontem, enquanto eu apresentava aqui o Brasil Urgente, um acidente impressionante foi registrado na cidade de Rolândia. Presta atenção nessas imagens que foram feitas por telespectadores aqui do nosso programa, hein? O motorista da carreta foi fazer uma conversão, foi atravessar ali a BR-369, já chegando em Rolândia, e infelizmente o motorista que vinha ali pela rodovia não conseguiu parar a tempo, bateu na parte traseira já do caminhão, imagens fortíssimas, olha que judiação, que judiação. Tinha uma criancinha dentro do carro, mas graças a Deus a criança não sofreu nenhum tipo de lesão. Tava, claro, assustadinha ali, né? Esse garotinho lindo, tava assustado, mas tá bem, tá tranquilo. A mãe também não se machucou, o pai, só algumas escoriações pelo corpo. Olha, essa família escapou da morte por um verdadeiro milagre, graças ao bom Deus. Porque, ó, pelo jeito que ficou o carro totalmente destruído, era pra ter acontecido algo de mais grave, cara. Mas Deus tava ali, colocou a mão e falou, não, eu vou livrar. Parece que é um livramento, amigo. Quem passou lá e viu, falou, não, morreu todo mundo. E não morreu ninguém, nem ferimentos graves. Agora o milagre tá aqui, ó, esse anjinho aqui, né? Coisa mais linda do mundo. Rapaz, esse menino, eu falei num tempo quente, eu volto a repetir, que esse menino é a cara do meu filho, cara. Igualzinho o Enzo, quando era novinho assim, igualzinho, cara. Olhei ele e ele ia ter um susto, parece demais com o menino. Graças a Deus, repito, eles estão bem, tá? Só o susto mesmo.